A comunidade de Alto Garças marcou presença na Festa Junina organizada pela comunidade católica do nosso município. Na noite, foram oferecidas comidas típicas, além da tradicional quadrilha. Nós estamos no início da festa, né? Cheio de gente aí. Nossa Festa Junina, em honra aos nossos santos, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. E é uma alegria receber o povo aqui da cidade de Alto Garças para festejar junto conosco nas festas juninas. Importante a gente destacar o que foi ofertado para a população que veio prestigiar esse evento. Isso. Olha, Luiz, o cardápio é variado, viu? Eu lembro de algumas coisas, maçã do amor, cri cri, pipoca, cachorro quente, pastel, baião de dois, bebida, refrigerante, cerveja, quentão, né? Além do show, né? O pessoal poder dançar, aproveitar a noite, as quadrilhas, né? A apresentação cultural, o pessoal do balé, o pessoal da catequese que também vai dançar, a quadrilha de casais, a quadrilha dos jovens, enfim. É uma festa para toda a família, todo mundo aproveitar. É importante a gente destacar essa participação do público de Alto Garças, né? Nessas festas que a comunidade católica prepara, sempre com recorde de público. Isso é importante. Eu quero aqui já de imediato agradecer a participação da população, que sempre que a gente realiza alguma festa aqui, eles comparecem, vêm, se divertem de forma saudável, aproveitam tudo que tem para aproveitar e todo mundo fica feliz. Importante a gente falar também, né, que a festa hoje é tradicional, até o padre entrou no estilo tradicional, a gente pode perceber. Você viu? Ano passado eu não estava assim, o pessoal cobrou, uai padre, o senhor não vai se trajar igual um caipira? Eu falei, pelo menos a camisa e o chapéu estão no estilo agora.